Fala galera, bem-vindos ao Mundo do Nerd, tamo aqui de volta com KininFlor pra vocês e tamo aqui no mapa épico que é da China, disponível na Steam Network, tá ok? É só vocês irem lá e baixarem o mapa que é muito divertido, é muito bom, vamos ver como a gente está aqui nesse mapa. Hoje eu vou fazer um desafiozinho aqui de metralhadora, mas primeiro eu tenho que matar os bichos aqui né, com a pistola primeiro, vamos ver por onde tá vindo os manos aqui que tão vindo, vamos ver, cadê vocês seus bichos croto, tão vindo aqui pelo riozinho, tão vindo aqui pelo rio, vamos lá, tira o alvo, tira o alvo, caiu um, esse mapa aqui, ai susto filha da mãe, Esse mapa aqui tá meio bugado galera, ainda porque tá em beta, vocês tão vendo ali a água tá meio bugada, ai caraca, que susto, morre filha da mãe E nos comentários do vídeo passado falaram pra mim fazer um desafio, é, de matar, é, de metralhadora né, vamos ver se dá dinheiro né galera, pra ver se, cadê, cadê o, falta um só, vai na faca, vai deixar de ser babaca, vamos indo pro, pra, pra loja já, por isso a gente não achar ele a gente, já tá no metade do caminho pelo menos né galera, vamos lá, vamos aqui, Cadê, cadê, a luz vermelha ali, aqui, acho que é aqui, abre a porta, mariquinha, eu não abro não, você vem na madeira, ei seu cantor, ei lasqueira, opa, tá vindo aqui, vamos aqui na faca galera, vamos na faca, vou na faca, toma, na faca, desgraçado, Vamos ver aqui galera, vamos ver aqui, vamos ver se tem metralhadora aqui galera, pra gente pegar, por mil, mil, por mil dinheiros Ó, tem uma, tem uma AK e tem uma, uma M4 galera, vamos de AK, se dá pra dar uma diversificada no gameplay, vamos lá, vamos lá, estamos de AK, que armado e perigoso agora, Quando te voltar a horda de zumbis a gente volta galera, beleza? Aguenta aí Bom, vai começar galera, vai começar a horda já, vamos ver aqui como a gente sai, estamos com a AK, eu peguei uma, acabei de pegar um machado aqui, né, que tava no chão, vamos ver como a gente sai Tem a dona da cantina aqui, dona da cantina é foda, vamos lá, vamos ver por onde tá vindo esses monstros malditos aqui, tá vindo por aqui Vamos só no ADS aqui, opa, aqui é no hipfire, hipfire, é no ADS, tá vindo aqui, tá vindo a dona que grita pra caramba Morre filha da mãe Tá vindo, tá vindo as aranhas, tá vindo a linha de por trás, ai socorro Caraca, que susto Vamos aqui Vamos aqui lindo Agora vai, agora vai Vem por trás, sai Sai de mim filha da mãe Sai Cadê Morre Tem o Jô Soares ali, tem o Jô Soares Boa Vamos aqui, mais uma Tem mais três animais aqui pra matar, a gente matar Opa Opa Esse vai lá Esse vai no machado Esse vai no machado aqui porque eu sou pra deixar de ser babaca Um rimou, né, mas beleza Tá vindo a mulher ali Toma E também, toma um banhinho Toma um banho, boa A gente vai ter que pegar a mulher agora aqui por trás Opa, por trás, é Cacá, cacá, cacá Como você é engraçado Ué, sumiu A mulher tá vindo pra cá agora Vem cá Vem cá Toma Sai daqui, dona florida Então, acho que é por hoje é só, galera O desafio da metralhadora Não é muito difícil de cumprir Porque a metralhadora é uma boa arma do jogo Então vai ficar por aqui o vídeo, tá ok Se você gostou, deixa aí seu like, seu favorito Se inscreva no canal Caso vocês não sejam inscritos ainda Óbvio E baixe o mapa Tá na Steam Network China Porque o mapa tá bem bonito É bem detalhado mesmo Tá em beta aí no mapa, tá ok Mas tá bem legal Bem divertido mesmo Um grande abraço pra vocês Até a próxima Tchau